A vida assim jamais cansa O amor tão só de momentos Com essas nuvens do céu E só ganhar toda a vida Inexperiência e esperança E a rosa louca dos ventos Presa a copa do chapéu Nunca deixe um nome ao rio Sempre é outro rio a passar Nada jamais continua Tudo vai recomeçar Essa é uma lembrança Bada bada e a rosa Nas outras vezes perdidas Bada bada e a rosa Partiu a rosa do sonho Nas tuas mãos distraídas Nas tuas mãos distraídas Nunca deixe um nome ao rio Sempre é outro rio a passar Nada jamais continua Tudo vai recomeçar Bada bada e a rosa Bada bada e a rosa Bada bada e a rosa As outras vezes perdidas Bada bada e a rosa Eu viro a rosa do sonho Nas tuas mãos distraídas Nas tuas mãos distraídas Nas tuas mãos distraídas Amém.